Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 81 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para que você possa ser cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nos aprofundamos em temas como a liderança, gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo para a sua carreira. Nós vamos falar sobre marca pessoal e, para isso, recebemos a sócia fundadora da Rebranding, Regina Nogueira. Regina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma delícia estar aqui. Muito bom, Silvio. Pois é, Regina. A gente tomou aquele café, conversamos tanto sobre sua experiência e como foi a sua carreira. E, na hora em que eu estava falando aqui, melhor, escrevendo, não falando, escrevendo sobre o roteiro e olhando o seu LinkedIn, eu vi que você se formou, na verdade, primeiro em economia antes de publicidade e propaganda. O que levou você a estudar economia primeiro? Olha, eu entrei na faculdade com 17 anos, então, com 17 anos, você não sabe tomar nenhuma decisão. Mas eu achei que economia era algo que todo mundo deveria saber. E eu fiquei muito em dúvida se eu fazia direito ou economia, que eu até me arrependo um pouquinho, porque direito talvez seja mais útil ainda. É verdade. E aí foi muito engraçado, Silvio, porque para mim foi um choque. Eu sempre estudei em escolas tradicionais de São Paulo e, de repente, eu fui para a PUC, era um outro mundo. Imagina. E as pessoas trabalhavam e, naquela época, era outro momento. Então, foi uma experiência muito interessante, porque aí é a vida como ela é, e não a bolha que a gente vive antes. Agora, quando nós falamos que você se formou na PUC, seu filho estuda na PUC. Ele estuda, ele está no terceiro ano de psicologia na PUC. Ele é um filho da PUC também, muito. Mas, olha, Silvio, eu sou duplamente, triplamente contando com o meu filho, porque eu fiz uma pós-graduação na PUC, Rio Grande do Sul. Então, eu sou interestadual. Sim, mas sempre na PUC. Não, mas vamos por partes. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco, aliás, isso que você começou a comentar. Eu também acho como é importante as pessoas conhecerem as questões, as implicações jurídicas dos seus atos, você falou de fazer direito, mas também as implicações econômicas, não é, Regina? Muitas vezes eu vejo que os executivos que não são da área financeira, outra vez, de uma área mais relacionada à economia da empresa, não têm noção do que eles estão fazendo, que pode impactar, vamos dizer assim, os aspectos econômicos da empresa. E isso para não falar da carreira dele, não é? Pura verdade, pura verdade. E depois você se formou em publicidade e propaganda, é isso? Como é que foi essa mudança que você saiu de economia para publicidade e propaganda? O que aconteceu? Essa história é boa. Quando eu estava no primeiro ano de economia da PUC, eu resolvi fazer escola de teatro Macunaíma. Sei, sei. Famosa. E os meus mais amigos da escola eram o Tony Góes, que é um jornalista que infelizmente faleceu esse ano, e o meu Deus, esse apresentador que era da Globo, que fazia o Fantástico, os dois estudavam na SPM e faziam teatro. E eles falavam assim, mas por que você está estudando economia? Isso não tem nada a ver com economia, você tem que prestar SPM, porque eles faziam GV e SPM. Olha só. E aí a gente fez uma aposta. E aí, nessa aposta, eu fui sem estudar nada, a seco, e eu acabei entrando em nono lugar. E aí, de tanto eles me encheram, eu falei, tá bom, eu vou fazer um ano para ver como é. E no final eu fiz as duas juntas, uma de manhã e uma noite. O Zeca Camargo, que era meu amigo também na escola de teatro Macunaíma. E por causa desses dois que eu fui fazer, prestar SPM, você acredita? E na profissão, o Tony, uma época, quando eu estava na área internacional da Salles, eu chamei ele para trabalhar comigo. Então, ele era o diretor de criação, eu era da área de atendimento. Nós trabalhamos juntos, inclusive. Era MacTube, né? Nossa, impressionante isso. Mas você se achou muito nessa área, né? Porque, pela sua carreira, eu vejo que a dificuldade de propaganda acabou sendo fundamental para você, né? Foi. A economia acabou ficando... Nem a economia doméstica não vingou muito. E eu acabei seguindo a carreira, que foi uma carreira maravilhosa, meteórica, bacana. E eu não me arrependo nem um pouco de ter seguido a publicidade. Aliás, eu acho que eu peguei o final de uma das melhores fases, porque hoje já é totalmente outra coisa, outro mundo. Hoje talvez eu não tivesse o prazer que eu tive na época. Ah, eu posso imaginar. E, aliás, às vezes de falar sobre a sua carreira, uma coisa que sempre me chamou a atenção, Regina, é o quanto você gosta de estudar, né? Porque você fez também o IBGC, você tem outros cursos de pós-graduação, você tem a formação em coaching também. Como que você vê a importância de você sempre se manter atualizado na sua carreira? Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Como é que você mantém a energia para continuar estudando? É, muita gente me pergunta isso. Eu realmente, a melhor definição que eu tive foi do Romeu Buzarello, que fez a prefácio do meu livro, dizendo que eu tenho coração de estagiária. Sim. Porque eu estou querendo sempre aprender. Ele fala, é impressionante como você fica se reinventando, estudando e tudo mais. Mas, realmente, é algo, eu tenho essa curiosidade, viver para mim é incrível, eu acho que viver é muito legal e que eu vejo que também não é muito comum, não é todo mundo que pensa assim, mas para mim é bastante importante. E eu acho que é absolutamente fundamental estudar e se atualizar. principalmente eu que trabalho com executivos, né? Sim. Você tem que saber o que está acontecendo e dentro dessas formações, Silvio, mais recentemente eu fiz, inclusive, uma formação em saúde mental, pelo Inia Health, porque tocou para o mundo doente, né? Principalmente o mundo corporativo. É verdade. Eu fiz uma outra formação, The Art of Hosting, que é em cima de conversas regenerativas. Sim, sim, sim. Então, eu vou vendo, a partir do meu desenvolvimento profissional e das pessoas que vão cruzando na minha vida, clientes ou não, as necessidades que vão aparecendo. Quer dizer, você ter boas conversas e conseguir ter conversas regenerativas é absolutamente essencial. Sem dúvida. Você cuidar da sua saúde mental, hoje mais do que nunca, depois da pandemia, todo mundo, ninguém é o mesmo. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, é tão óbvio, mas as pessoas falam, ah, mas eu nunca pensei nisso, eu nem imagino estudar sobre isso, né? Então, sei lá, acho que eu não sou tão óbvia quanto eu penso. Mas esse é aquele curso que eu vi no seu currículo falando sobre neurociência e comportamento? Não, esse já é um outro. É outro. É outro? Nossa, eu não sei falar isso aí que você mencionou, mas eu não vi. Não, talvez não esteja mesmo. É conversa regenerativa que você falou. Diálogos regenerativos. 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 A importância da neurociência Por que é tão difícil mudar E também eu trouxe A comunicação não violenta Que também é outro assunto Que é absolutamente relevante Todo mundo tem problema com isso E juntei tudo isso Então é interessante Porque esses meus estudos Eles foram se agrupando De uma maneira Para que eu conseguisse trazer um produto final Para isso Eu fico muito feliz com isso Eu acho que nada Tudo, nada é desperdiçável Tudo é absolutamente fundamental E assim Alguém O que você traz de conteúdo Você pode fazer conexões Tão incríveis com as pessoas Que aliás você é um exemplo disso Que era o nosso professor Na BRH É verdade Foi daí que tudo começou Falando de cultura organizacional E a gente começou a conversar E uma coisa vai emendando na outra E isso vai ampliando muito Então as pessoas falam Como é que faz networking? Vai estudar e fala coisas interessantes Aliás, não tem nada melhor para mim Quando você faz vendas estudando Eu acho incrível Quando você vai participar de um curso Ou vai participar de um grupo de estudos Você conhece uma pessoa Aquilo sai um negócio Eu acho tão bacana isso Eu acho que é uma das formas mais elegantes De você fazer negócio Eu admiro quem faz por esporte também Jogando um golfe e tal Mas estudando eu acho muito legal É muito legal E eu queria perguntar para você então Sobre a sua carreira Porque você passou por grandes grupos Eu anotei aqui A Macam, Publicis, MPM Entre outros Eu queria saber como foram essas experiências E os desafios De trabalhar em culturas empresariais Tão diferentes Mas principalmente como é que isso moldou você Eu comecei em uma agência nacional Na Norton, na época Mas eu falava três línguas na época E eu queria carreira internacional Então eu queria ir para uma multinacional Entendi E aí eu fui fazer uma entrevista Na Macam Erikson Depois de quase um ano Que eu estava na Norton Sim E fui aprovada E foi uma grande felicidade para mim Porque você começa a ter realmente contato Com esse mundo internacional Sim E esse período na Macam Me trouxe assim Experiências incríveis Formações incríveis Fora do país Então era exatamente o que eu queria Apesar de que eu queria ter morado fora Um bom tempo Mas na época O presidente local Ele me segurou um pouco E na hora que eu pedi demissão Ele falou Não, agora você pode ir para Londres Você vai ter casa Você vai ser Coordenador internacional de Nestlé Eu falei Agora Agora eu já tenho outra coisa Então isso também A gente aprende o timing Que a gente precisa ficar atento com isso É verdade É verdade As situações É engraçado como às vezes As empresas perdem O timing realmente Da carreira da pessoa Com relação Ao que ela deseja Porque é claro Que você tem a perspectiva da empresa Que é super relevante Mas se você não souber realmente Costurar com a carreira Do executivo Infelizmente Você acaba perdendo a pessoa Mas ele saiu E depois você voltou para a Macan Ou eu estou enganada Foi Eu saí da Macan Eu fiquei 11 anos na Macan Sim Atendendo As grandes marcas do mundo Eu atendi Colinos Que foi o case Colinos Sorriso Nossa Esse case Foi absolutamente incrível Eu já atendi a conta Há alguns anos Sim E tinha muito conhecimento Desse mercado de higiene oral E aí veio aquela Aquele problema todo Que todo mundo viveu Com o Cádio E etc E Colinos Se tornou líder Monopólio E aí Todo aquele processo Foi um grande MBA Esse case Para mim Posso imaginar Foi Foi incrível É um caso Que nunca tinha acontecido E depois O presidente mundial Da Colgate Me convidou Para ir para a China Dar uma consultoria Para uma marca local Em Taiwan Tinha uma marca Nerexon lá Porque eles tinham Uma marca Como Colinos Também Olha só E foi muito interessante Eu estou muito Fora de esquadro De novo Você precisa ir um pouquinho Para a direita Regina Porque você foi Se empolgando E foi indo para a esquerda É Eu tenho essa mania De ir caindo Eu também Caio com a cabeça Porque quando eu vejo Estou falando assim E aí Agora melhorou? Ainda não A gente precisa ir um pouco Mais para a direita Para a sua direita Isso Aí tem que ficar Nessa posição Não, mas tranquilo A gente vai acertando Mas uma coisa interessante Uma vez eu li Uma vez Já faz um certo tempo Que eu li isso Que tem muita gente Que ainda acha Que existe a marca Colinos Que é uma das coisas Marcas mais fortes Que já existiu E as pessoas Não sabem Algumas pessoas Não sabem Que ela não existe mais Impressionante Incrível isso Porque realmente É a força da marca Incrível, não? Quando essa marca Teve que mudar De Colinhos para Sorriso Eu era diretor da conta E as reuniões eram Diretor da conta Diretor de criação Vice-presidente da agência Quatro advogados Para falar das campanhas Sim, sim, sim Porque tinha Porque tinha uma série De coisas De regras Que o Cade Impôs Que a gente tinha Que respeitar Então tinha Milimetricamente Tinha que cuidar Das falas Dos comerciais Sim Quando a gente Foi testar Em uma pesquisa Qualitativa Atrás do espelho Na hora Que a pessoa De pesquisa Falou Que Colinos Ia sair do mercado Foi A coisa mais incrível Que eu já vi As mulheres Que estavam ali Na pesquisa Que eram umas 12, 15 Sim Ficou um silêncio Sepulcral É sério Ninguém falava nada E a pessoa da pesquisa Também ficou assim Esperando Até que uma pessoa Falou Mas como assim Colinos Vai sair do mercado A outra falou O que eu vou falar Para a minha avó O que eu vou falar Para a minha mãe As pessoas Mas assim Parecia que tinha morrido Alguém Algumas com Lágrimas nos olhos Mas E aí Silêncio E as pessoas falavam Mas o que a Colinos Fez de errado O que tinha na fórmula E começaram a Questionar Nossa, ela estava Com problema Olha só Como se fosse Uma pessoa da família Incrível isso A força dessa marca E aquela A força do Ah Colinos Até hoje Essa expressão É dita Para as pessoas É verdade É verdade Ninguém esquece Ninguém esquece E sabe que na China Quando eu Depois eu fui Dar uma consultoria Na China Na China Para uma marca Ser reconhecida Ela precisa ter A família O pai A mãe E o filho E eles queriam Mostrar um beijo Que nada mais Adequado Para falar De creme dental E eles tiveram Que desenhar Um sapo Que na hora Que a menina Beijava o sapo Se tornava Um príncipe Em desenho Sim, sim Porque não era Permitido E aqui Os comerciais De Colinos Eram as pessoas De biquíni Se beijando Se engraçando As chinesas Caralocas Era o Brasil Interessante Foi uma experiência Incrível Você Você Sabe falar mandarim Ou você tinha uma tradutora Para dar Não Só inglês Ah, só inglês mesmo Ah, legal Porque Taiwan É metade Estados Unidos E metade China Sim, sim A cidade é dividida E como a agência americana Todo mundo falava inglês O duro foi o jantar De comer barbatana De tubarão Ah, você teve que experimentar As iguarias Não, isso foi um desafio Acho que maior do que fazer a marca É fazer sucesso Eu já tive uns desafios também Razoáveis também nessa área Nessa área, não É, temos que experimentar Quase de tudo Não tudo, mas quase de tudo Mas duas perguntas Antes de nós falarmos De marca pessoal Que é o fato Que você trabalhou também Em empresas Familiares O Center Norte O Amor ao Pedaço Como que é esse background seu De trabalhar com a empresa familiar Depois de ter trabalhado Com empresas multinacionais, Regina? Olha É incrível Porque Tudo que você aprende Numa multinacional Você tem que se readaptar Para uma empresa nacional É verdade O tamanho É muito menor Você entra na sala do dono Dá opinião Discorda Totalmente diferente Da hierarquia toda Que você tem que obedecer Dentro de uma multinacional Então Foi muito interessante Para estar do outro lado da mesa Mais importante do que trabalhar É ser de agência Me tornar cliente Isso me deu uma experiência incrível De eu perceber Como nós publicitários Em muitos momentos A gente sabe pouco Sobre o negócio É mesmo Pouco sobre a empresa E quando você se torna cliente Você se torna uma cliente insuportável Porque você já teve do outro lado Você sabe tudo que tem do outro lado Que você pode pedir, exigir Todas as desculpas Todas as desculpas Porque o material não ficava pronto É verdade É verdade Nossa, é um perigo Isso me deu uma experiência incrível De perceber o outro lado da mesa E como isso te dá uma abertura De saber pedir melhor O que você precisa Ah, sem dúvida Eu sempre acabava tendo um destaque Porque eu era interessada Eu ia lá Eu ia no ponto de venda Eu ia na concorrência Porque é isso que te dá potência Sim, sem dúvida Sem dúvida E para mim era o mais natural E aí quando eu me tornei agência Nossa, insuportável Eu acompanho esse trabalho da Ana Que também trabalha em agência Eu vejo muita incompreensão dos dois lados Dos dois lados Os dois lados Um não entende muito bem o outro Eu falo Poxa, engraçado Uma relação muito nervosa Justamente porque às vezes eu vejo Que não tem a perspectiva correta Do que é o problema O que é possível fazer O que não é possível fazer Enfim, eu percebo isso curioso Apesar de todos esses anos De publicidade e propaganda Até hoje é um desconhecimento De um lado para o outro Do cliente para a agência Olha, para quem estiver aqui assistindo Eu acho que o que acontece de relevante É que quando você muda Para o outro lado da mesa Você percebe O quanto A agência tem que ter a capacidade De fechar o que ela abre Sim, sim Porque você vai trazendo várias coisas Levantando várias hipóteses Mas como é que você fecha tudo isso? Isso, para mim Me deu uma experiência enorme Que depois, quando eu me tornei consultora De empresas Eu já tinha esse treinamento Sim, sem dúvida Porque o grande problema É você ficar levantando um diagnóstico Para dizer tudo o que tem de errado E isso ele já sabe Ele já sabe como é a empresa Você pode trazer algumas novidades Mas ele já sabe que tem um problema Quando um cliente te chama Para uma consultoria Ele já sabe que alguma coisa não vai bem Isso é um sintoma Para você poder chamar alguém para te ajudar Que geralmente são as dores do crescimento Sem dúvida Então, essa experiência De ter sido agência e cliente Me ajudou muito Imagina Na minha terceira carreira No meu terceiro assunto Tenho cinco assuntos Tenho um assunto com você aqui A gente não vai terminar nunca, né, Regina? Mas eu queria entrar exatamente No assunto principal Que foi o motivo de eu te chamar aqui Porque eu lembrei de você Depois de ter feito um podcast Com a Paula Caetano Falando sobre network E eu vi que foi um estrondoso sucesso Falei, bom, eu preciso trazer a Regina Para falar de marca pessoal E eu gostaria de começar Exatamente falando sobre isso, né O que é marca pessoal? Então A gente não se dá conta De que assim como as marcas Nascem como um produto E depois as empresas Decidem fazer esse produto Se tornar diferenciado E estabelecem uma marca para ela Nós também Quando a gente nasce A gente também A nossa família Os nossos antepassados Os seus pais Os seus avós Trazem crenças Manias Várias nacionalidades Jeito de ser Que na verdade você está lá Você é um bebezinho Mas tudo aquilo Já começa a ser embutido E incutido em você Sem dúvida E eu tenho pena Dos meninos que nascem O pai já põe Corinthians na porta Põe Palmeiras De repente o menino odeia futebol Mas ele já nasce com aquilo Em função de uma expectativa De quem gerou aquela criança, né? Sim, sim É exatamente Do mesmo jeito que nasce uma marca Nós nascemos E a gente não vai percebendo Que ao longo do tempo A gente vai criando um jeito de ser Vai estabelecendo uma personalidade Sim E a gente começa a perceber Na marca que a gente se torna Os nossos atributos emocionais Nossos atributos racionais Eu posso ser loira Magra Longilínea Como eu posso ser gordinha Morena Cabeluda Sobrancelhuda E etc E tudo isso vai sendo colocado em você E você não percebe É verdade É verdade Então é muito interessante Porque tudo isso Toda essa herança que você traz Ela vem com você Que você nem percebe Só que ao longo do seu crescimento Você vai aprendendo coisas novas E começa a frequentar outros lugares Como a escola A faculdade E tudo isso vai impactando No teu jeito de ser Sim E chega uma hora Que você começa a sentir Que talvez a sua marca Precise de mais relevância E é exatamente aí Que você começa a perceber Afinal de contas Qual é o meu diferencial? No que eu sou muito bom? No que eu realmente Preciso melhorar muito? E é essa Essa exploração Desse autoconhecimento Que vai fazendo você Entrar em contato Como se Fosse um espelho Na sua frente Para você se perceber Você sabe Silvio É muito interessante Porque eu trabalho muito Com executivos E eu sei que a gente Vai chegar lá Mas geralmente As grandes lideranças E as lideranças em geral Sim Não se dão conta De que qualquer pequeno movimento Que ele faça Pessoalmente No jeito de se vestir Na roupa No jeito de falar Verdade Impactam diretamente Em todos os liderados Que estão ali Diretamente, Regina Você está coberto de razão É impressionante Eu dei consultoria Para uma empresa Que estava mandando Todo mundo embora E o dono da empresa Cada dia Ele ia com um carro importado Trabalhar Sim, sim E eu tive que falar Para ele Isso é absolutamente inadequado As pessoas estão vendo Isso acontecer Elas estão passando Por um momento de dor De as pessoas Serem demitidas Então ele não se dava conta Ele achou Que estava tudo bem Nossa Dentro do universo dele E é incrível Como a gente exerce Um poder sem saber Sem saber Inclusive, olha Só para reforçar Isso que você falou Regina Eu sempre visitando Grandes empresas Uma coisa que Sempre me chamou atenção É que cada empresa Tem uma moda Dentro dela Mas uma vez No final Enfim, perto do ano 2000 Eu estava atendendo Uma empresa sueca E literalmente De uma semana para outra Todo mundo começou Os homens Começaram Alguns homens Estavam com aquele colete Escocês Com aqueles balõezinhos Escoceses Eu sempre associava Aquilo muito Para o meu avô Confesso que eu tinha Uma visão De pessoas antigas Eu falei Um viés Um viés Aí eu peguei Eu olhei aquilo E falei assim Ué Isso aqui De uma hora para outra O pessoal começou A se vestir aqui Na empresa E aí eu falei Será que surgiu Algum personagem Alguma novela Da Globo Que está usando Isso daí E o pessoal Resolveu copiar E tal E você sabe O que tinha acontecido Essa empresa Ela Ela sempre O presidente dela Aqui Era um sueco Que vinha De lá para cá E ela havia Se comprometido Com os executivos Brasileiros Que o próximo Presidente Seria brasileiro E na hora Que ela foi escolher O próximo presidente Ela escolheu um sueco De novo E o pessoal Meio que se revoltou Falou Não, espera aí Havia um compromisso Que o próximo Executivo Era brasileiro Você não ia escolher Um sueco E aí o conselho Falou Nossa, você tem razão A gente cometeu Um engano aqui Então chamaram O sueco de volta E enquanto ele estava Escolhendo um brasileiro Eles mandaram Um conselheiro Que devia ter Seus 75, 80 anos Para cá E esse conselheiro Usava coletes Desse jeito E você acredita Que de uma hora Para a outra Todo mundo Os homens começaram A usar o coletivo Eu falei assim Nossa, é impressionante Como cada Empresa tem uma moda E ela é editada Pelo principal executivo Ou principal executiva Da empresa Uma coisa assim Muito clara Para mim Isso que você está falando Sim, sim Mas falando Sobre o executivo Por que o executivo Ele tem que se preocupar Com esse tema Para a sua carreira Bom, é É muito importante Exatamente Porque Muitas vezes Você não se dá conta Você, obviamente No momento que você está Numa carreira Trilhando uma carreira O que você quer? Evoluir? Crescer? Promoções? E etc E as vezes O executivo Não se dá conta De que tem Algum comportamento Que ele está usando Que está impedindo Ele de se desenvolver De chegar onde ele quer E muitas vezes É um momento De dor De sofrimento E eu tenho Clientes, por exemplo Que falam Poxa, mas eu sou o primeiro A chegar na empresa Eu entrego o resultado Os meus pares São promovidos E eu não O que está acontecendo? Sim Então as vezes Por isso que Autoconhecimento É tudo Você Entrar em contato Com você E perceber E muitas vezes Se você percebe Que isso está acontecendo Você começar a conversar Com algumas pessoas Que elas vão te dar dicas Da marca Que elas estão vendo em você É verdade E isso muda o jogo Porque você não percebe Que muitas vezes Você está agindo De uma determinada maneira Que em vez de te ajudar A chegar no teu objetivo Te afasta Isso, Silvio É porque ao longo da vida A gente vai criando Tantos personagens E a gente começa A acreditar nos personagens E vai se afastando De quem a gente realmente é E a marca pessoal Ela é a mais potente Quando você está alinhado Com os seus valores Sem dúvida Só que com essa Com essa sobrevivência De você criando vários papéis E personagens Para sobreviver Você começa A perder A tua própria essência E é exatamente Essa essência Você expressar Essa essência É que te faz ser Genuíno Autêntico Diferente Da paisagem E você ajuda O executivo A descobrir Essa essência Regina É isso? Exatamente E faz um alinhamento Disso Com o que ele deseja Na carreira É por aí Com o momento dele Com o momento Sim O que está acontecendo Que ele não consegue Então Tem vários casos E tem caso Por exemplo Tem um caso Muito engraçado De Quando eu comecei A testar O rebranding Que tem uma base Do coaching Mas ele vai além Porque tem a neurociência Comunicação não violenta E a estratégia de marca Sim, sim E um dia Essa minha cliente Ela era responsável Pela logística E ela chegou chorando Muito nervosa Eu não aguento mais Essa empresa Ninguém me trata bem aqui Eu estou no telefone As pessoas ficam falando Comigo e não respeitam A dona da empresa Me manda ver Bife infantil Ninguém O que é isso? Ela estava muito alterada Nossa Aí eu esperei ela ir Se acalmando E chegou o momento Que eu falei Eu vou testar Eu vou perguntar E eu fiz a pergunta clássica Se você fosse uma marca Que marca você seria? Nossa Sem a menor expectativa De que ela fosse Porque não é uma pergunta assim Não Não Ela virou e falou Pensou e falou Bombril Aí ela falou Claro Eu virei pau Para toda obra A culpa é minha Sou eu que não ponho limite Caramba Eu não sei dizer não E começou a dar Todo o diagnóstico dela Sei, sei, sei Foi incrível Eu vibrando E continuei o processo Com ela Ali Ela foi se acalmando Foi Aceitando E tal E aí eu insisti Mais um pouco Eu falei Agora me diz uma coisa Agora que você já está Com essa consciência Que você está falando Me diz Qual marca você gostaria de ser Para não passar por isso novamente Falei Agora Ela não vai Falar Ela prontamente falou Homo Homo? Eu falei Homo Sabão e pó Ela falou É Eu falei Por quê? Porque Homo A mulher respeita Se ela vai no supermercado Não tem Homo Ela não compra o concorrente Ela vai em outro supermercado A mulher já sabe A mulher já sabe que Homo lava Que deixa superbranco E começou a fazer um comercial de Homo Sim, sim Olha só E aí ela falou É isso que eu preciso fazer comigo Não, foi incrível Nossa, sensacional essa história E aí no final Eu falei Bom, então Agora você vai sair dessa sala E vai se ver com uma marca que você quer ser Ela falou Isso mesmo Bom, para encurtar a história Um ano depois Ela conseguiu contratar a equipe que ela queria Ela foi promovida Ela mudou o posicionamento dela Porque na hora que a pessoa se vê com marca Tem uma instantaneidade É verdade Ela chegar num lugar e saber o que ela está mostrando ali Sem ela saber A mesma coisa Uma pessoa chegar com chapéu de vaqueiro Numa cerimônia de casamento No meio da igreja A pessoa não precisa falar nada Porque essa é a grande sacada A gente não precisa A pessoa não precisa falar nada Para ela se tornar uma marca Que pode causar Ou não Pelo jeito que ela se mexe Pela roupa que ela está usando Porque o primeiro ponto é a aparência Quando a pessoa abre a boca Tudo pode mudar Mas tem uma marca que você expressa E se essa marca que você está expressando Está alinhada com o que você é Go! Você acabou de deixar claro E as pessoas que chegarem a você São as pessoas que realmente deveriam chegar Quer dizer, na verdade Eu ouço você falar Eu percebo que você desperta a consciência da pessoa Para a essência dela E uma relação disso com o contexto que ela está E eu observo que muitas vezes Nem a pessoa tem muito contato com quem ela é de fato Mas uma coisa me preocupa Que é a pessoa ser mecânica Ou seja, ela ser igual em todos os contextos E isso é totalmente inapropriado Exato E tem muita gente Muito legal você falar isso, Silvio Porque tem gente que fala Ah, então agora Se eu sou uma marca Eu tenho que ir nos lugares Eu sou só aquela marca Como é que vai ser? Aí dá o pulo do gato Quando você se reconecta E entende exatamente com a tua essência É quando você começa a se divertir É lógico que ao longo da nossa vida A gente vai em lugares que as pessoas são falsinhas Sim, é verdade Ou que as pessoas são agressivas Então você faz uns ajustes nos seus comportamentos Mas você volta para quem você é Exato, exato Essa que é a... É tricky E é você saber quem você é de fato Então assim, a partir do momento que você sabe essa referência Você pode, em determinado momento Estar diferente em acordo com o contexto Mas você sabe para onde você vai voltar Quando aquele contexto cessar E o grande lance é São os ajustes de comportamento E por isso que eu fui estudar a neurociência Porque é difícil mudar Sem dúvida, é mesmo Então você começa a entender Qual é o caminho neuronal que acontece Você começa a dar comandos para o teu cérebro Entendi Você começa a entender que é um trabalho em equipe E me conta uma coisa então, Edina Por exemplo, onde que começa então a marca pessoal? Qual que é a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer Se ela quer começar a refletir sobre a marca pessoal dela? Autopercepção Ela começar em conversas com as próprias pessoas É muito comum as pessoas falarem Sabe aquele cara engraçado lá do segundo andar? É assim mesmo O cara tem uma presença Sim, é verdade É lembrado ali Não necessariamente é lembrado o nome Mas ele tem uma característica que salta É verdade 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 Então, isso é um ponto Muitas vezes as pessoas falam Ah, não sei por que todo mundo fala para mim Que eu sou agressiva Bom, alto lá Todo mundo está falando isso para você Tem algo que você não está percebendo em você Claro Que você está invadindo espaços Que você está aumentando o teu tom de voz Então, é muito interessante Porque é um mergulho É verdade É verdade Nos teus comportamentos E a maravilha disso E é o que me encanta nesse trabalho É você perceber a capacidade que o ser humano tem de se transformar É mesmo Você consegue ver isso nos seus clientes Eles conseguem ver Porque eles entram se sentindo uma marca E saem olhando para a outra Eu tenho um cliente que entrou se sentindo bradesco E saiu se sentindo um safra Porque ele precisava realmente se sofisticar Ele precisava estudar mais Ele precisava se vestir de uma forma diferente Sim, sim, sim Porque ele tinha uma possibilidade De se tornar um diretor financeiro E depois um CEO Mas ele ainda estava com o mindset De contador De outros momentos Então, ele inclusive Eu tenho um depoimento no LinkedIn Que ele fala Incrível como E ele é um CFO hoje Olha só Que legal Assim Bombando E ele de vez em quando me liga E fala Regina, estou safra De vez em quando Eu estou um pouco bradesco Mas eu estou safra De vez em quando Vamos escorrega dela Mas continua Continua no brand que ele quer E tem algum atão Que a pessoa tem que fazer regularmente Para ter essa consciência Regina, que você recomenda Porque Realmente assim Eu fico pensando Uma coisa é a pessoa estar com você E fazer o trabalho e tudo mais Mas como que isso se mantém Ao longo do tempo? O que ela tem que ficar ali Relembrando quem ela é? Então, o que acontece É que a pessoa vai evoluindo Ela também vai tendo Novas questões para resolver Então, eu tenho vários clientes Que voltam e falam Regina, agora eu estou Numa outra empresa Num outro cargo Eu preciso de ajuda Porque eu ainda estou Com a cabeça de gerente Sim, sim Ou não estou ainda entendendo Estou indo para uma multinacional E todas as inseguranças Mas o mais importante É você treinar A tua auto-percepção E perceber os seus comportamentos Sim, sim, sim Porque é um processo comportamental Tem um case de um De um vice-presidente De uma agência De uma empresa Que ele sentia Que ele tinha uma resistência De todo mundo E quando eu perguntei para ele Que marca ele era Ele falou Pertec Felipe Falei, nossa As pessoas achavam Que você era arrogante Distante Arrogante Etc Muro E aí ele foi se tocando Ele terminou como um suote Claro A gente está brincando aqui Mas isso é um processo É um processo De você se reconectar Com você E entrar em contato Com o lado B Aquele lado B É aquele que a gente Empurra para debaixo do tapete E fala Não, eu vejo depois E aí quando Porque para você Gerar satisfação Você tem que ir de encontro À insatisfação É a vontade Então quando É um processo De você realmente se olhar Perceber esses ajustes E avaliar O quanto esse comportamento Não está te levando Para o teu objetivo Sim, sim, sim E aí Obviamente Você começa a perceber E o que é mais legal É o que eu sempre peço Põe em prática Esses comportamentos Que a gente está olhando aqui E começa a perceber Situações Onde você perceba E aí a pessoa fala Puxa Antes de eu fazer a bobagem Sim, sim Eu falei E lembrei de você, Regina Eu falo Mas não é para lembrar de mim É para lembrar de você mesma E na mesma hora Eu respirei E agi de uma outra maneira E aí a pessoa fala É, mas é difícil Porque na semana seguinte Eu já não fiz assim Eu falo É treino Até a cova É Exatamente Não tem outra forma Regina Não tem outra forma Porque o que eu sinto Muitas vezes é isso Quando eu ouço as pessoas falarem Assim Não, mas eu quero ser Eu mesmo Eu só sei fazer assim E eu falo Cara, mas O que adianta você ser você mesmo Se quando você faz isso Você não gera a carreira A vida que você deseja Não adianta nada Então, assim Não é por aí Você precisa ter Método Conhecimento Você falou uma coisa Super importante Sempre eu converso com a pessoa Que eu vou atender antes Porque às vezes A pessoa Não percebe Que ela não está Num bom momento No fundo A pessoa tem que querer Olhar para o lado B Sim, sim, sim Então, quando a pessoa Chega para mim E fala Ah, Regina Eu estou te procurando Porque uma amiga Indicou Porque eu não aguento mais Qualquer coisa Eu falo Ah, que ótimo A pessoa fala Como assim ótimo? E quando você não aguenta mais A chance de ser o momento certo De você se transformar É grande E é muito gratificante É muito gratificante Não, sem dúvida Porque eu acho que inclusive Abre uma porta Para a pessoa Realmente Entrar na carreira Que ela deseja E não ficar Assim, sempre Cometendo Aliás, essa seria a pergunta Para mim Cometendo os mesmos erros Quais são os erros mais comuns Que as pessoas cometem Quando o assunto é marca pessoal? Achar que marca pessoal É o jeito que ele se veste Isso é o mais comum Quer dizer, o negócio Tem uma visão muito simplista Da coisa Não, mas eu comprei terno Eu estava bem vestido E o cara nem olhou Para mim na reunião Então, assim Não é o jeito que você se veste O jeito que você se veste É uma consequência De quem você é E você pode se divertir E ir num lugar De repente você é uma pessoa Super descolada E tal De repente você tem que ir Num lugar careta Que você fala Ok, eu vou vestido de careta Sim, é verdade E tudo bem Porque você consegue ter Talvez, por causa disso Uma interlocução melhor Sim, sim Tudo certo Mas você sabe quem você é Esse jogo é muito interessante Porque te dá potência É exatamente isso que a gente ouve Se a gente soubesse a capacidade Do nosso cérebro Se a gente usasse mais isso A gente ia se dar muito melhor Porque a capacidade de se transformar Está aí Não, sem dúvida E principalmente hoje Que você tem uma liberdade grande Do que usar De acordo com o ambiente Ultimamente eu tenho feito muitos Participado de muitos eventos De network e tudo mais E é curioso Porque duas coisas me chamaram a atenção Primeiro Essa flexibilidade Que eu sou uma pessoa Que me visto de maneira muito mais clássica Mas em muitos momentos Eu falei Não, preciso ir de camisa polo aqui Porque não vai ficar bem Ou chegar lá de blazer Alguma coisa assim E um segundo aspecto Que me chamou muito a atenção Em alguns eventos É a quantidade de executivos Hoje que estão voltando A usar blazer E cartão de visita Eu falei Nossa, o pessoal está usando Realmente o cartão de visita Como antigamente E tal E me chamou muito a atenção Às vezes a gente Pega um pouco Com mainstream Fala Não, hoje em dia Ninguém mais usa blazer Então não Cartão de visita É uma coisa do passado Você tem que usar o WhatsApp E você fala Puxa vida E eu que estou aqui Pagando mico Que sou o único aqui Que não estou trocando cartão Com as pessoas Entendeu? E eu falo Puxa, mas é Você tem que estar atento À realidade Esse é um exemplo excelente Porque se você Se para você Não faz sentido Ou você tem mais dificuldade De lidar Com o que é cold Você pode expressar Sua marca nesse momento E dizer para a pessoa Olha, como eu sou um cara Que quer ser diferente Eu vou te dar o meu cartão Por exemplo Exatamente Exatamente Sabe, isso gera empatia E a pessoa percebe A pessoa está vendo Que você está vendo O que está acontecendo E que você está transformando A situação É verdade É divertido É divertido Você sabe, eu lembrei De uma história Que aconteceu comigo Recentemente Eu fui fazer uma reunião Com um banqueiro E eu falei assim Nossa, mas será que ele usa A terno e gravata Nas reuniões? Eu fiquei na dúvida Daí eu peguei e vi Que tinha vídeos dele Na internet E ele estava em todos Os vídeos de terno e gravata Falei, bom Não vou arriscar Vou de gravata Cheguei lá Para a minha surpresa Quebrei a cara Ele estava de camisa polo Um senhor e tal Muito simpático Uma pessoa muito distinta Você percebia isso E aí, Regina Olha só que interessante Ele olhou para mim E falou assim Puxa, você está De terno e gravata Eu falei, pois é Eu vi que o senhor tinha Em todos os vídeos Você estava de terno e gravata Eu acabei vindo aqui Aí ele falou para mim assim Pois saiba que Quando eu viajava Para o exterior Um dos meus grandes Dos grandes prazeres Era ir em bons restaurantes E comprar as minhas gravatas E realmente Eu gosto muito de gravatas E no final da reunião Felizmente foi tudo bem Ele falou assim Parabéns pela gravata Foi um mote ali Um fator de aproximação Muito grande Então às vezes Você fala Põe, eu pensei Que tivesse sido adequado Não, caiu com uma luva ali A marca Como você estava dizendo A presença ficou muito boa Então você tem tudo Mas olha que interessante Silvio Que é bem isso Se você está em dúvida Vai estudar O que é isso Como você fez Deixa eu ver Como é que ele se comporta E isso No momento que você falou isso Para ele Você já conquistou o cara Porque ele falou Pô, o cara foi buscar Pesquisar Como é que eu Entendi Você está falando Sobre a sua marca Claro Isso diz sobre você O quanto você é cuidadoso Atencioso Gentil E está ali Querendo realmente Uma conexão Genuína Sem dúvida Isso é fantástico E a gente acaba Esquecendo de ser Fantástico Assim De ser quem a gente é E com certeza Nesse momento Você aumentou Sua potência Agora tem casos Se a pessoa me procurar Quando ela está O executivo Já está Se level E está repensando O que fazer da vida E ir para conselho E tal Então eu tenho Vários clientes Nessa Ou em conselho Ou que querem ir para o conselho Ou que tem uma promoção De vice-presidente Para cima Se continua nessa empresa Se vai para outra empresa Tudo isso está ligado Com a tua auto-percepção Para você se conectar Com você E entender O que você realmente quer E o que você realmente é bom E o que você realmente não quer Parece tão simples Você achar essas três respostas Exatamente E aliás Isso é uma coisa muito interessante Que você está falando Regina Porque hoje As pessoas têm uma certa necessidade De ser tudo para todo mundo Então Quer agradar Mas acho que agradar É então Ser meio camaleônico Isso realmente não é bem a ideia A ideia é realmente Você trazer Quem você é Com estilo Com consciência Com propriedade E tudo E não Procurando Como é que eu vou dizer Assim Ser tudo para todo mundo Não vai funcionar isso Isso não é a marca Exato Exato E muitas vezes É só você ser bem educado Não custa nada Aliás Hoje em dia Não custa nada E quando a gente fala De marca pessoal Estava pensando aqui Nem se eu for muito tímido Dá para eu trabalhar Minha marca pessoal Mesmo sendo uma pessoa Muito tímida Regina Mesmo sendo Isso é algo Que se trabalha também Por quê? Quando você Vem buscar Porque geralmente As pessoas buscam Um processo como esse Quando elas percebem Que tem um incômodo Sim Tem algo que está Te incomodando Então o fato de você Ser tímido E não conseguir Por exemplo A sua presença Versus outras pessoas Da mesma equipe Ou de uma reunião Quando você começa Um processo de auto-percepção E perceber os seus comportamentos E as necessidades de ajuste Você também começa a ler O invisível no outro E você começa a ler melhor O ambiente em que você está E é tomar esta consciência Do que é O segundo passo É a opção que você vai fazer Eu quero ficar Como eu estou Me sentindo desconfortável Ou dá para eu fazer Alguns ajustes Com a minha timidez Outras formas De me fazer presente Entendi Entendi Sempre tem outra forma De se fazer presente Mas você tem que querer É a senha E o outro ponto Que inclusive É um capítulo Do meu livro Que é Eu sempre brinco Um dia Num atendimento Eu fiz essa analogia Você precisa saber também Onde você quer chegar Sem dúvida Porque, né A gente já viu Que se você não sabe Onde você quer chegar Qualquer caminho serve O Waze Primeiro que o Waze Você coloca o endereço Para saber que hora Você vai chegar Não é nem para você Começa daí Depois Você está dirigindo E de repente Você tinha que ter Entrada à direita Ou à esquerda E você passou reto O Waze Não vai bater boca Com você E fala Seu idiota Por que você não Entrou à direita Você quer ter feito isso Como que você não fez Não Ele simplesmente Sem drama Recalcula a rota Excelente analogia Então Se a gente pudesse Ser mais o Waze Na vida Eu tenho cliente Que me liga E fala assim Regina, eu estou super Waze Porque é tão simples Às vezes a gente Fica brigando Com a sombra Brigando com o marido Com o filho Com todo mundo Porque a gente Não sabe o que a gente quer É verdade É verdade E olha A primeira vez que eu ouço Essa analogia Vou copiá-la de você Porque é exato Pode copiar Está no meu livro Você é uma marca Me fala um pouquinho Sobre o seu livro Como que ele chama Você é uma marca É Imagino E você fala Sobre tudo isso Que a gente está contando Aqui Que você está contando Para mim Você fala no livro Como que a pessoa Pode racionalizar isso Falo Inclusive o antes e depois Tem vários cases De clientes Legal É tudo caso verdade É um livro muito simples Sim Eu resolvi Lançar uma publicação Porque eu fui desenvolvendo Essa metodologia Que se chama Personal Rebranding Sim Eu queria fazer um ponto aqui Sim As pessoas É muito difícil Porque ninguém faz isso Verdade Verdade Porque como eu trabalhei Com marcas Minha vida inteira Com branding Com marcas mundiais Locais E trabalhando vários aspectos Da marca E o que é o branding Branding Simples assim É só marca em movimento Perfeito É por onde você está passando Por onde você está andando Então eu fui percebendo A semelhança Entre reposicionar uma marca E reposicionar um ser humano E aí eu criei Eu comecei a ver Que eu estava fazendo Um rebranding Na brand Que é a pessoa E a partir daí Eu criei o personal Rebranding Então as pessoas falam Ah, então você trabalha Com personal branding Não O personal branding É quando você Tem um objetivo Você quer atingir Você quer atingir um cargo Você cria E faz os ajustes Para chegar naquele lugar E está tudo certo O rebranding É um pouco diferente É você se reconectar Com quem você é Deixar de ser personagem Para você E ser a sua melhor marca E estar realmente alinhado Com os teus valores Ter consciência Das suas necessidades E etc Entendi Então parece a diferença Então o livro é sobre O rebranding De uma pessoa Regina, então assim O nosso propósito aqui Também é de network Eu posso deixar O seu linkedinho Aqui embaixo Posso deixar Por favor O seu livro Ele está em todos Os marketplaces Ok Vou achar E vou deixar Fisicamente Fisicamente Ele está Na Na Avenida Paulista Ah, sim Na Martins Fontes Martins Fontes É Martins Fontes Lá O meu livro também Eu encontro lá E está em todos Os marketplaces E eu até vou fazer Um alerta Que na Amazon O livro está custando Assim Um absurdo Porque como esse livro É vendido fora do Brasil Ele está no valor em dólar Ah, não diga É Então, pois é Então Tem que ficar atento Porque não custa 160 reais Entendi Entendi Custa 30 e poucos 40 Ah, legal Na estante virtual Que é Você pode fazer Comprar um livro usado Você encontra Por menor valor ainda Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o link Aqui da Amazon Mais para as pessoas Saberem qual é o livro E aí Quem quiser acessar O estante virtual Acessa lá no estante virtual Não tem problema nenhum Sim E quaisquer Os nomes Magalu Sim E falando especificamente Sobre a sua empresa Sobre a rebrand Eu queria que você Falasse um pouquinho O seguinte Como que um executivo Ele se toca Que ele tem um problema De marca pessoal E seria ideal Ele contratar você Quando ele percebe Que tem um incômodo Que ele não está conseguindo Desenrolar Situações E ele começa a ver Que essas situações São recorrentes Que aí esse incômodo Começa a crescer Ou Quando ele está em dúvida De ir para a direita Ou ir para a esquerda Ou quando ele já chegou no topo Porque o mais difícil É quando você Chega no topo É você permanecer no topo Ou Você tomar Alguma outra Um outro caminho Uma outra decisão Então esse processo Ajuda muito E essa percepção E essa percepção Essa auto percepção E você Perceber como que você está Sendo visto pelos outros É muito interessante Então Desculpa Eu sei que você tivesse terminado Não, não Terminei Terminei Eu ia perguntar o seguinte Você é contratado Normalmente Pela pessoa física Ou uma empresa Que pode perceber Um problema Em um executivo E contratar você Os dois casos Os dois casos Os dois casos Muitas Já aconteceu Por exemplo De uma empresa Eu atendi A dez executivos Lá E então Obviamente Isso exige De você Lisura Ser discreto Claro Fazer comentários Porque é um processo Muito particular Claro A pessoa está Expondo ali Muitos pontos Então Esse é um Um caminho De Da empresa Te chamar E falar Olha Eu gostaria Que você Trabalhasse Esses executivos Porque eu estou Fazendo uma grande Transformação Aqui E eu Enfim Tinha um briefing Para isso E um desses Executivos Te acabaram De se separar Então As três primeiras Sessões Ele só Chorou Nossa Eu tentava Conversar Com ele Ele Ficava bem Ele estava Péssimo Não Puxa vida Então Esse é um ponto Bem importante Silvio Porque E você sabe disso Se você está Trabalhando Com o ser humano Às vezes Você tem que adaptar A regra Porque você Precisa atender O que está acontecendo Ali naquele momento Exato Exato E isso é fundamental E aí eu cheguei Para o presidente E falei Olha Eu acho que E quando isso acontece Você sabe A gente é treinado Para sugerir Que a pessoa Faça mais Para o presidente Em outro momento E o presidente Resistiu Falou Não Mas eu quero Que você faça Eu falei Olha Você vai jogar O seu dinheiro No lixo Porque essa pessoa Ela está Num momento Que ele Na verdade Ele precisaria De férias Verdade Verdade Porque ele não está Conseguindo Ele está tentando E aí Ele falou Não Tenta mais uma E aí Eu fui A questão Estava latente Ali E fui mostrando Para ele Que aquilo É totalmente Humano E na hora Que você fala Olha Vamos tentar jogar Mais para frente Imediatamente Qual é a reação Da pessoa Querer se defender Falar Não Eu estou Prestando atenção Claro Então É aí que entra A sensibilidade A capacidade De quem está Do outro lado De acolher E ajudar Essa pessoa A perceber Que é uma questão De tempo Ela pode estar Muito melhor E tirar muito melhor Proveito De um processo Depois a pessoa Vem te agradecer Tanto o presidente Quanto ele Porque realmente A pessoa Estava Então assim Por isso que eu sempre Converso antes Para entender Qual é o momento Qual é a questão Porque às vezes É uma questão Com psicólogo Eu não sou psicóloga Claro O trabalho É comportamental Então eu tenho Por exemplo Psicólogos Ou psiquiatras Que muitas vezes Me mandam alguém Porque tem uma questão Profissional Entendi E a formação E a formação E a formação Deles Não é essa Então eles percebem Que não estão Conseguindo ajudar E aí Ele já vem Com o diagnóstico E você vai ajudando E a pessoa Vai se desenvolvendo Entendendo Enxergando Realmente As coisas Como elas são Então acho que Esse é um ponto Bem importante E aliás Essas questões São bastante Delicadas Porque muitas vezes Você insiste Em atender Uma pessoa Que não está Com uma questão Boa naquele momento E que às vezes A pessoa precisa De medicamento Então tudo bem Ela pode fazer O processo Mas antes Ela tem que conversar Com um profissional De saúde Claro Para esse profissional Também poder avaliar Porque essa capacitação Eu não tenho Porque senão Eu posso atrapalhar Essa pessoa É verdade Claro Claro Então vai tentar resolver Um problema grave desse Com algo que não é O remédio Vamos dizer assim É Tipo Você não pode fazer Tal coisa Como assim Não existe isso Então tem que ter Muita responsabilidade A gente sabe Sem dúvida Isso pode trazer Uma questão Desconfortável Para a pessoa Claro Sem dúvida Na conversa Olho no olho Mesmo sendo virtual Você percebe O quanto a pessoa Realmente está Disposta A olhar Para o lado B Fazer os ajustes Para sair Porque a pessoa Começa a patinar E não consegue Sair do lugar Para dar a virada Para mudar de fase E é tão gratificante A pessoa falar Eu ouço muito A pessoa dizer assim Nossa Estava aqui na minha cara E eu não vi É verdade É incrível isso Eu acho que A gente tem ainda Hoje na nossa cultura Regina A ideia de que você Consegue se desenvolver Sozinho E como todo mundo Tem opinião A respeito de tudo Tem opinião Inclusive a respeito De sua própria Marca pessoal Ela acha que está Abafando Acha que está No caminho certo E você fala Olha Não é bem assim Isso aí tem uma série De métodos Conhecimento Profundo A respeito do assunto Que você não consegue Por meio de uma opinião Particular Mudar o seu jeito Aquilo que você precisa Sem dúvida Exato Exato E uma coisa Regina Como que entra A questão Das redes sociais Nisso tudo A pessoa também Precisa aprender A lidar com a rede social Quando o assunto Tem marca pessoal Estava esperando Essa pergunta Porque ela sempre aparece A gente está vivendo A era do overbranding Ah É over É uma hiperexposição É verdade E a pandemia Acelerou isso De uma tal maneira Que a gente sabe O quanto as cirurgias plásticas Aumentaram Nossa Inacreditável Inacreditável Os tratamentos De lifting E de botox E tudo mais Virou uma febre Porque as pessoas Essa é a prova De como a gente Não se vê E quando a gente Está exposto A gente começa A olhar para a gente E começa A querer fazer Alguns ajustes Sim E isso tem vários níveis Você pode Talvez Fazer um ajuste De postura Você pode usar Uma outra roupa Um outro cabelo Que isso pode te ajudar Na identificação Na rede social Sim A pessoa não está ali Energeticamente Trocando com você E você não está ali Presencialmente Mas o mais importante Nesse momento É você estar Consciente De onde você quer chegar É o Waze Entendi Como eu quero Ser percebido Aqui Como uma autoridade Ou como mais um Falando a mesma coisa Que o vizinho Está falando Sim Sim Então essas questões Elas são mais profundas Por isso que esse é um processo Mais profundo Porque Aonde você quer chegar Então nas redes sociais O ponto número um É esse O segundo É a consistência Mesmo com o teu jeito De se vestir Com o que você fala O que você está falando Um dia você está falando De cachorro No outro dia você está falando Então a pessoa não consegue Construindo Uma imagem A teu respeito Porque Com essa Hiper exposição A gente acaba Confundindo É verdade É verdade Afinal Então Por exemplo Essa questão De fazer O ajuste facial Você vê como isso A modização facial Você fala A modização facial Como isso também aumentou Legal Se a pessoa se sente Mais feliz com isso Tudo bem Ela fazer a harmonização Óbvio Mas não é a harmonização Facial Que vai fazer ela Ser diferente Isso que precisa Ficar claro É a atitude É a intenção É também O local Onde ela está Sim Muitas vezes Uma roupa Que possa Deixá-la Com uma Com uma imagem Mais alegre Mais séria Então Esse é o lado Interessante É você poder Modular Tudo isso Mas você tem que saber Qual é Para onde você quer ir E ter Consistência Porque existe muito impacto Ao mesmo tempo Se você não ajustar isso E não deixar claro E nas redes O jeito que você está Numa mídia Você ser reconhecido Da mesma maneira Numa outra E ir ajudando a pessoa A associar você A uma marca só Esse é o ideal Entendi E você acha Que é uma boa estratégia De marca pessoal A pessoa Procurar ser um influencer Porque hoje Muitos CEOs São influencers também Eu estava até vendo Não só vendo reportagens Mas vendo o fato De que os CEOs Realmente são regulares Apresentam as suas ideias E tudo mais Você acha que isso É uma boa estratégia De marca pessoal? Olha O CEO Tem que ser CEO E o CEO Significa Ser um líder E qual a capacidade Que um líder Tem que ter? Capacidade De enxergar O que aquela pessoa Tem de melhor Porque ninguém Tem tudo o que ele quer Para poder chegar Onde ele quer Que a empresa chegue Então Isso Pode fazer dele Uma influencer Naturalmente Por ele ter humildade Por ele saber lidar Com as pessoas Por ele saber pedir Por ele saber se comunicar Por ele ter respeito Ele ser assim Ele já está sendo Uma influencer E hoje Em muitas empresas Não necessariamente O CEO É uma influencer Mas A diretora De uma área De repente É uma pessoa Que tem tudo isso Ela é uma influencer E na verdade Esse CEO Se ele quiser Alguma coisa importante Ele deveria conversar Com ela Perfeito Ele sabe Que ela tem Uma influência Sobre as pessoas E que de repente Ela pode influenciar Para um determinado lado Claro Um lado que seja Decente E bom E não Sem ela ser Então a potência Está na sua capacidade De ser De estar De ouvir Que é o básico Perfeito É o ouvir O enxergar E o falar Os três macaquinhos Exatamente Eu até tenho os três budinhas Eu tenho três budinhas Assim e tal Que eu achei maravilhoso Porque não eram os macaquinhos Eu uso muito Às vezes No atendimento Porque eu falo Olha É simples assim Mas o que é Mais difícil Para o ser humano Ouvir Enxergar as coisas Como elas são Sim, sim E falar O que deve ser falado E você falou Um assunto Que eu coloquei Até numa pergunta Que é Como que é O uso da marca pessoal Dentro da empresa Porque no fundo Isso que você está falando Você tem por exemplo Certos executivos Executivas Que tem Uma potência maior Para influenciar Do que às vezes Até o CEO Em determinados contextos Então assim A marca pessoal Quando nós estamos falando aqui Não é uma referência Para fora É dentro da empresa Não É dentro É dentro de casa Dentro de casa Sim, sem dúvida Dentro de casa Com o teu irmão mais novo Com o seu irmão mais velho A maneira como A pessoa conduz aquilo Ele passa a ser um influenciador Natural Se é um irmão mais velho Mas pode não acontecer Essa influência Essa influência Pode não vir Porque os valores Não batem Por exemplo Então Dentro de uma empresa Muitas vezes Uma reunião Muito séria De reunião de staff Que eu estou Toda segunda-feira Era tanta pressão Burro na mesa E tudo mais Que hoje seria Bem diferente Sim, sim Muitas vezes Se você Você pode Transformar Aquela situação E eu posso dizer isso Porque eu já fiz isso Você vê todo mundo tenso Todo mundo com medo E de repente O presidente Começa a ser agressivo E na tua vez Ele começa a fazer as perguntas Você está nervosa E tal Naquele momento Você pode jogar Algo muito natural em você E aí Você pode transformar A situação E no meu caso Eu me lembro bem disso Eu fiz uma brincadeira E o presidente Esqueceu que ele estava Sendo um personagem Sim, sim Batei em todo mundo E ele começou a rir Se divertir Esqueceu Que ele estava batendo Em todo mundo Eu estou batendo Eu estou batendo Você começa a ver Que o cara está exagerando Está sendo um personagem Agora Para você fazer isso Você tem que entregar Tem que fazer a tua parte Sim, sim Não pode ser Uma piadinha E você se dá mal Exatamente Você não pode imaginar Que a marca pessoal Vai ser uma maquiagem Para algumas deficiências suas Não é Regina? Não é essa a ideia Exatamente Exatamente Então assim Você tem que estar Muito atenta Muitas vezes tem que ter Uma ousadia Um atrevimento Como foi nesse caso E aí você começa Você aprende Como lidar com a pessoa Sim, sim, sim Por isso que você começa A enxergar A fragilidade no outro Porque quanto mais A gente se conhece Mais a gente começa A perceber Que a gente não está sozinho Que o outro também Tem problemas Que o outro também Erra nisso O outro É você e a torcida É o Corinthians Então está tudo certo Estamos tudo junto Não tem por onde Tudo junto Tudo junto Você já viu Por exemplo Alguma experiência Alguma coisa Do uso de tecnologia Por exemplo Para a pessoa Fazer um post Em uma rede social Tipo uma inteligência artificial Alguma coisa assim E isso ser Ou alinhado Ou então de repente Não ter sido muito bom Para a marca pessoal dela É muito comum isso É mesmo É muito comum Você exagerar Por exemplo Nos textos Exagerar Na foto Colocar algo Para chamar a atenção E aquilo Te levar Para um outro lado Rede social É algo sério É verdade E é sério Também para o CEO Que quando fica sabendo Que um diretor dele De repente fez Uma propaganda política Com a camiseta da empresa Sim Sim Como é que Esse CEO Ou esse diretor Vai conduzir Essa situação Com a pessoa Porque isso Pode fazer Com que essa pessoa Olhe Para essa conversa De uma forma Que assim Puxa Realmente Pisei na bola E Acabei de alguma maneira Desrespeitando a empresa E não era a minha intenção É verdade Ou você pode Sair dessa conversa E falar Essa empresa Não serve para nada Essa empresa é péssima E isso se tornar Uma tremenda mídia Negativa É verdade Para a liderança Eu sempre digo Para os líderes Que eles têm que pensar No almoço de domingo É verdade Porque no almoço de domingo Você fala Porque eu não aguento mais Aquele chefe Eu não aguento mais Aquela empresa Ou ele pode dizer Nossa Sabe A empresa Criou uma campanha Tão incrível E o meu líder Mostrou para a gente Em primeira mão Então eu vou contar Para vocês Quanto custa isso? Porque isso vai reverberar É a marca Da tua empresa Que você Provavelmente Está alinhado Com aqueles valores Sim 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 Então É muito sensível isso E essa pergunta Que você fez É muito feita Por Cioso Presidentes É mesmo Com isso Influencer E etc Olha gente Estou achando super interessante Tem só mais duas perguntas Para você aqui Antes da gente concluir A primeira é a seguinte O que seria um golaço Na marca pessoal? Você fala Olha quando a pessoa Consegue fazer isso aqui É algo sensacional Na marca pessoal dela Olha Eu tenho alguns cases No meu livro Mas Esse sensacional É mais do que ela Por exemplo Conseguir uma promoção Que é uma coisa Muito comum A pessoa Como eu coloquei Todo mundo era promovido Menos Isso é um caso real Essa pessoa Esse executivo Me procurou Eu falo Olha Eu estou aqui Eu nem sei O que eu estou fazendo aqui Mas me indicaram você Disseram que você pode me ajudar Ou resolver esse meu problema Eu falei Não Quem vai resolver esse seu problema É você Não sou eu Exato E aí a gente começou o processo E ele Um dia Num café Numa conversa Causou uma Uma conversa ali Mas E Uma pessoa falou assim Pô cara É claro Olha o jeito Que você trata Seus funcionários Nossa E por aí vai Para não alongar Essa conversa De alguma maneira Naquele café Ele tomou um choque Porque ele Porque ele não estava percebendo Que a alta liderança Estava vendo A competência dele Na entrega Mas não podia promovê-lo Porque via a imaturidade A insegurança dele Puxa vida O jeito de conduzir A equipe E aí ele foi percebendo Por que a equipe Estava tendo aqueles comportamentos Olha Eu até vou dizer Eu já passei por isso Eu há mais de 25 anos atrás Sendo mulher Eu fui a primeira diretora Mulher Mais jovem Da Maka Nerekson Olha só Que na época Era a maior multinacional Do mundo Então eu fui promovida E eu estava me achando Nossa, imagina Jovem e tal E naquela época O mundo não era feminino Como é hoje Imagina E aí o que eu fiz Eu fiquei tão focada naquilo Que eu mudei meu guarda-roupa Comecei a comprar só taier Coisa mais séria Para parecer uma senhora Sim Eu sempre O humor para mim Sempre foi muito importante Então eu tinha uma relação bacana Com a criação Eu brincava com todo mundo Eu parei de brincar Enfim Eu fiquei insuportável Não era a Regina de sempre Não era a Regina E aí eu fui começando a perceber O pessoal se afastando E um dia teve uma festa Que eu não fui convidada Nossa, que chato E aí eu fiquei péssima E cheguei para a pessoa Aí eu falei assim Ah, eu acho que você Não me pôs na lista Ela disfarçou e tal E eu saquei ali Eu falei, bom Tem alguma coisa E fui tentando descobrir Com outras pessoas Que eu estou no mundo meio evasivo E eu tive uma alergia até De nervoso Porque eu era diretora Então assim Olha a que ponto vai Quando você não está conectado Com a tua essência Sem dúvida Sem dúvida Então eu mudei o meu comportamento Achando que eu estava abafando E achando que era daquele jeito Que tinha que ser E foi um choque para mim Eu fiquei péssima Chorei muito em casa Comigo Fiquei mal O ego Inflado O choro E tudo mais E tal E aí é o momento Que você tem uma chance De Ou fazer um ajuste E aceitar Que dá para corrigir Ou você ir para outro caminho O oposto E aí eu comecei a mudar A minha atitude Com as pessoas E fui começando A perceber Para onde eu estava Me levando Só porque Foi tão anunciado Que eu era Diretora mulher Era mais jovem Que eu me draguei Pelo sucesso Entendi Entendi E me perdi Imagina Então isso acontece Aconteceu comigo E hoje Eu ia viajar Pela empresa Nos aeroportos Muitas vezes Os caras Põem o cão farejador Na minha mala Sim, sim Uma mulher Viajando Sozinha Dizendo que era executiva Sim, sim, sim Principalmente na Itália Não era comum Ah é? Você veio trabalhar? Sim Então Que experiência Várias experiências Muito desagradáveis De eu estar Num trem E ter dois americanos Eu Eles pedirem O meu passaporte Chamarem outros caras Para olhar o passaporte Você ficar Naquela situação Refém E daí Finalmente Eles liberam O seu passaporte Daí o americano Fala Ah e o meu passaporte Você não vai ver? Ele falou Não, não precisa Olha só que coisa Constrangedor E eu vou te dizer Que eu era tão treinada Para matar Meu foco era tanto Fazer direito Fazer o que eu tinha que fazer E tal Que eu me amortecia Eu acho Claro, claro E de uns tempos para cá Fazendo esses talks Eu fui me dando conta Que pô Peraí Olha só o que você passou Nem eu estava me dando conta Imagina Imagina É muito louco Porque realmente está aqui E você não vê Você não percebe Você chegou a CVP na Macan, Regina? Cheguei Chegou a CVP Eu fui ver esse presidente No Rio de Janeiro A maior conta era a Coca-Cola Eu tive uma grande sorte Sabe, Silvio? Eu atendi Coca-Cola Unilever Nestlé Colinos Colgate Vigor Tiffany Antes da Tiffany virou Eu fiz um trabalho enorme De pesquisar o mercado aqui Maravilhoso Eu ia para a Tiffany Para fazer reunião No quinto andar da Tiffany Me achando Eu morei em Nova Iorque Pela Macan Morei em Londres Pela Macan Então assim Foi incrível Só que chegou uma hora Que o mundo corporativo Para mim Não estava mais cabendo Porque Eu estava Em um outro momento Da minha vida Entendo Entendo E foi quando Eu fui começando A ter que me questionar Sobre o que fazer E foi quando Uma pessoa me procurou Eu trabalhava na MPM E ela tinha um projeto E ela falou Olha, eu gostaria que você Me desse uma consultoria E eu falei Mas eu não posso Eu trabalho aqui Não, mas pode ser à noite E tal E aí que eu fui percebendo Também Que eu tinha um conhecimento Que nem eu me dava conta Claro, claro, claro E foi a partir daí Que eu fui percebendo Que era Talvez fosse possível Uma carreira sola Solo Eu estava separada Tinha dois bebês Nossa E eu fiz minha transição De carreira Com tudo isso acontecendo Olha só Porque Quando você enxerga O teu propósito de vida É quando você está pronto Para fazer uma transição É, com certeza Com certeza Essa é a senha Porque Quando você vai empreender Você fica lembrando Do bônus Das stock options Do carro Na casa É verdade E aí você fala Não, eu vou voltar Eu vou voltar Mas você sabe Que não é bem por aí É, claro que não Claro que não Então, assim Quando veio a pandemia Eu já atendi as pessoas Virtualmente Fora do Brasil Por exemplo Então, a pandemia Para mim Foi totalmente diferente Do que foi Para as outras pessoas Claro Eu tive meus dois filhos Dentro de casa Meu filho tinha acabado De entrar na GV Sim, sim, sim O outro filho Estava no segundo Do ensino médio Quer dizer Aquela fase bacana Mas aí você começa A conduzir tudo isso De uma maneira E também Ajudá-los a enxergar Que a gente estava Num apartamento confortável Cada um tinha um computador Estava tudo bem E sabe Eu moro num apartamento Que tem uma varanda Sim, sim E foi aniversário Do meu filho E eu falei Eu sei que você gostaria De jantar fora, né Mas infelizmente Não sei se vai dar O que eu fiz? Eu co-optei Meu filho mais velho A gente pôs a mesa Na varanda Na varanda Então ele almoçou fora Ele jantou fora Eu não tinha vela Eu não tinha vela Para o bolo E a vizinha Estava na varanda As pessoas começaram A ir para a varanda Claro, claro É verdade Ela falou O que é isso Que você está fazendo aí? Eu falei É aniversário do Matias Eu comprei o bolo E tudo Chegou agora E eu convidei ele Para jantar fora Ele não sabe ainda Mas ele vai jantar fora Aqui Mas eu não tenho vela Ela falou Espera aí Ela passou De uma varanda para varanda Aquelas linhas Que são várias E ela acabou Fazendo o aniversário Acontecer com as velas Que legal E a gente comeu Uma pizza hunt Maravilhoso Mas jantamos fora É claro São essas histórias Que contam para a vida Muito legal mesmo É Eu não tenho palavras Para te agradecer Por você ter passado aqui Uma hora e meia Quase conversando comigo Sobre marca pessoal Sobre a sua trajetória Que acho que é incrível Todo mundo deveria conhecer Sei que tem muito mais história Para você contar Para as pessoas Mas assim Eu fiquei impressionado Com como você Consegue realmente Deixar claro A importância da marca pessoal Para os executivos Para a carreira deles E como é valioso Realmente a pessoa Refletir sobre isso Trazer isso A consciência Eu sempre digo Que o executivo Ele é a imagem Não só dele Mas também da empresa Então nada mais importante Do que ele saber Quem é ele E a marca pessoal dele E como alinhar isso Com a marca De fato Da empresa Então assim Bom, queria saber Se você quer deixar uma mensagem Principalmente Eu fico pensando De alguém que olha para você E fala assim Poxa, como é que eu faço Para ter uma carreira Como a da Regina Que foi executiva Agora está empreendendo E hoje é um especialista Em marca pessoal Que recomendação Você daria para alguém Que está começando E que está vendo você Nesse momento Essa pergunta Geralmente ela aparece E a minha dica é Começa a perceber Os seus comportamentos Que impacto Que esse comportamento Gera na outra pessoa Esse é o passo número um Que vai te ajudar A você ir se percebendo Pela reação das pessoas Muitas vezes O impacto Que você está causando Muitas vezes Sem fazer nada Ou com uma palavra Com um gesto Uma ajuda Que você dá Para um colega Na empresa Que isso traz De impacto Para você Isso é a lição Número um E a mais importante Porque até a cova Você tem que perceber Isso Porque a gente Vai evoluindo A gente vai evoluindo Os nossos valores E nunca A gente foi Tão cobrado Nesse mundo Acho que A adaptabilidade É a coisa Muito importante Essa capacidade De enxergar Saber como Você vai atuar Naquela situação E saber que muitas vezes Aquela é uma situação Temporária É verdade É verdade E mais do que isso Eu acho que Vou te perguntar Qual você acha Que é a habilidade Mais difícil hoje Que uma pessoa Precisa ter no mundo No mundo inteiro No planeta Nossa Habilidade mais importante A minha resposta É a pessoa Saber ler contextos Entender Qual o contexto Na qual ela se encontra Para ela tentar Descobrir a verdade Por trás De tudo aquilo Que está sendo falado Dito Que está acontecendo com ela Eu acho que essa Para mim Pelo menos É a capacidade mais importante Muito legal Realmente Ela é muito importante Mas tem um Tem um passo anterior Qual é? Estar presente Sem dúvida É verdade Essa é A maior dificuldade No planeta Hoje Com esse Overbranding Com a Hiper exposição De marcas Com a falta De De verdade É verdade É isso mesmo A habilidade Por exemplo Esse tempo Que eu estou aqui Eu estou Só com você Quando eu estou Trabalhando Com os meus clientes Só E às vezes E isso O cliente Que está do outro lado Ele percebe Seguramente Assim como ele percebe Se você está Olhando no celular Se você está desconectado Se você está aéreo E tudo bem Se você estiver Você pode até Se desculpar Você pode até Cancelar Aquela sessão É humano Agora É uma luta Hoje Para você estar presente É verdade Hoje Quando eu vou dar palestras Meu problema Não é nada É o celular É com certeza Você está lá palestrando E você está vendo E você está vendo a pessoa No celular E aí já vem Você já fala Pô Preciso dar uns gritos Aqui para o povo Acordar Qualquer coisa E não é interessante Mas é No passado A gente Quando eu comecei A dar palestra Isso não acontecia Não era o celular Não Era a pessoa dormir Mas eu acho que Eu ia falar É interessante Você imaginar Que a pessoa Faz isso Para estar conectada Ela acha que Estar conectado Não, eu estou aqui Acompanhando tudo O que está acontecendo No mundo E o que está acontecendo No departamento Exatamente Você não está conectado Ao momento presente Que alguém que está Na sua frente Querendo te passar Uma mensagem Exatamente Você está conectado Você está desconectado É o contrário É uma coisa impressionante É o reverso da medalha O reverso da medalha Exatamente E acho que As pessoas precisariam Também ter uma Capacidade De selecionar Os assuntos Que realmente Importam para ela Porque a rede social Ela é muito Fragmentada Porque assim Você passa Às vezes eu faço Essa experiência Eu por exemplo Sei lá Vou me distrair No Instagram Eu fico lá Um minuto no Instagram Do Instagram Dois e tal E depois sabe o que eu faço Falo assim O que foi que eu vi aqui mesmo E muitas vezes Eu realmente não Eu vi isso Eu lembro isso Eu vi um monte de coisa Mas não fico sonado É só você fazer Essa experiência agora Você que está assistindo O que você assiste Viu hoje na rede social O que está na sua cabeça Daquilo Você vai ver Que ficou muito pouca coisa Então assim É uma experiência Que tira você E aí estou reforçando A sua mensagem De estar presente Aquilo que você está fazendo Que seria o básico Para você inclusive Lidar com um tema Tão importante quanto esse Que é a sua marca pessoal Dentro da empresa Perante os negócios Perante a sua carreira Porque quando você está presente E está alinhado com seus valores Você está na sua potência máxima E essa é a sua melhor marca Então a minha recomendação é Seja a sua melhor marca Sensacional Muito bom, Regina Tenho certeza Que todo mundo tem que ouvir E levar em conta Isso que você falou Regina Muitíssimo obrigado Por você ter participado Aqui desse episódio Realmente Eu acho que esse É um dos temas Que às vezes eu lamento Quando eu vejo as pessoas Não darem a devida atenção Porque faz muita diferença Para a carreira Para o sucesso do negócio Espero que a gente tenha conseguido Despertar a atenção dos executivos Aqui para a marca pessoal E como que isso pode contribuir Com a sua trajetória Então, mais uma vez Muito obrigado, Regina Por participar do podcast Do canal Eu que agradeço Você sabe quanto eu te admiro E te agradeço Para mim Foi um presente Passar esse tempo aqui Trocando essa ideia Com você E com as pessoas Que se interessarem aí Espero que tenha sido bacana também Com certeza Muito obrigado E para você que está nos assistindo Fica aqui o meu convite A gente vai agora gravar Conversa Controversa Que é onde eu vou falar Sobre temas mais polêmicos A respeito de marca pessoal E na semana que vem Quinta-feira, 19h30 Mais um episódio do podcast Do canal O Executivo Conto com a sua audiência Um grande abraço E vamos em frente E vamos em frente